Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Um contrato de experiência é uma forma de garantia que assegura os direitos do empregado e do empregador durante uma contratação recente. Entretanto, como em quase todas as situações, a falta de conhecimento pode levar o trabalhador a ter alguns prejuízos relacionados a esse contrato de trabalho preliminar. Mas não se preocupe, não saia daqui, assista esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te explicar todos os detalhes que importam sobre o contrato de experiência. Antes de aprofundarmos no assunto desse vídeo, se você ainda não é inscrito do nosso canal, aproveite, já deixa o seu like e também já se inscreva, para que você fique sempre atualizado e alinhado com seus direitos. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Elmar Eugênio, sou advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário, e esse é o nosso canal onde você aprende gratuitamente e de forma simplificada, tudo sobre os seus principais direitos. Roda a vinheta! O que é o contrato de experiência? Como o próprio nome diz, contrato de experiência é uma modalidade de contrato prevista na CLT, que serve para testar a viabilidade da contratação de um novo empregado. Esse tipo de contrato é caracterizado por ter um prazo determinado e servir não só para avaliar se o funcionário tem capacidade para exercer a função, mas também para o funcionário conhecer as condições de trabalho, se adaptar à função e decidir se quer ou não continuar na empresa. Tanto a empresa quanto o empregado podem desistir do vínculo após esse período de testes. E como funciona o contrato de experiência? De acordo com o parágrafo único do artigo 445 da CLT, o contrato de experiência pode ter duração máxima de até 90 dias corridos. Vamos ver o que diz esse artigo. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de dois anos, observada as regras do artigo 451. Mas vamos logo ao parágrafo único, que é o que nos interessa nesse vídeo. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Portanto, da leitura desse artigo, podemos observar que realmente estamos diante de um contrato de trabalho por prazo determinado, sendo que, no que se refere especificamente ao contrato de experiência, ele não poderá ultrapassar a 90 dias. Entretanto, há a possibilidade desse período ser menor, pois a lei não fixou o prazo mínimo de experiência. Geralmente, as empresas escolhem formalizar um contrato de experiência de 45 dias, com cláusula assegurando o seu direito a prorrogar por mais 45, posteriormente, totalizando os 90 dias. A contratação nesses moldes é permitida pela lei. No entanto, isso não é uma obrigação. A empresa pode, por exemplo, fazer um contrato de 30 dias e renová-lo por mais 60, ou de 60 dias e renová-lo por mais 30. Inclusive, se quiser, também pode ser feito um contrato de experiência por 30 dias, prorrogáveis por apenas mais 30. Ou então, um contrato de experiência de 45 dias, sem prever prorrogação. O importante é que o contrato não ultrapasse a 90 dias. O empregador precisa se atentar aos 90 dias, pois eles são corridos. Ou seja, se o quadragésimo quinto dia cair em um domingo, por exemplo, o empregador precisa se decidir antes sobre a prorrogação ou não do contrato de experiência. Quando estamos diante de um contrato de experiência com cláusula de prorrogação automática, nesse caso, se passar do quadragésimo quinto dia, automaticamente o contrato é prorrogado. Do mesmo modo, se o nonagésimo dia cair em um domingo, o empregador precisa decidir decidir antes se vai ou não efetivar o empregado. Se passar para o nonagésimo primeiro dia, o contrato já se torna automaticamente um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Entretanto, se o contrato de experiência não tiver cláusula de renovação automática, e o empregador não fizer um documento renovando esse contrato de experiência, a partir do primeiro dia após o prazo previsto no contrato de experiência, o contrato se torna por prazo indeterminado. Mas atenção, só se pode prorrogar o contrato de experiência apenas uma única vez, ou seja, a empresa não pode dividir o contrato em três períodos, como por exemplo, 30 mais 30 mais 30 dias. Em outras palavras, se a empresa fizer o contrato por 30 dias e prorrogá-lo por mais 30 dias, então a partir do 61º dia, o contrato com o funcionário passa então a ser por prazo indeterminado. Mas doutor Elmar, o que deve constar em um contrato de experiência? As informações que devem constar em um contrato de experiência são os dados pessoais do contratado e do contratante, a descrição do serviço que o empregado terá que executar, o detalhamento do período de vigência do contrato, ou seja, data de início e data do encerramento, o valor da remuneração e os direitos e deveres do empregado e do empregador. Além dessas informações, serão necessários alguns documentos para a inclusão no contrato, como a carteira de trabalho, a certidão de nascimento ou de casamento, o RG e o CPF, título de eleitor, o comprovante de residência atualizado e os documentos dos dependentes legais. Mas doutor Elmar, o que acontece se o empregado ou o empregador quiserem terminar o contrato de experiência antes do prazo? Se o empregador decidir encerrar o contrato de experiência sem justa causa antes que ele termine, deverá pagar ao empregado uma indenização prevista em lei. Portanto, além das verbas rescisórias, o empregador deverá pagar metade de todo o salário que o empregado deveria receber até o fim do contrato de experiência. A mesma regra vale também para o empregado. Se o empregado decidir rescindir o contrato antes do final da experiência, deverá indenizar os prejuízos que o seu empregador tiver devido à sua contratação. Assim, poderá ter que pagar também metade de todo o salário que receberia até o término do contrato. Doutor, quais são os direitos do empregado durante o contrato de experiência? Durante o contrato de experiência, o empregado terá os mesmos direitos de qualquer outro trabalhador que esteja trabalhando na empresa por prazo indeterminado. O patrão precisa ter atenção a esses direitos, porque caso eles não sejam respeitados, a empresa corre o risco de sofrer ações trabalhistas na justiça. O empregado em que o contrato de experiência tem direito a receber salários, salário-família se for o caso, horas extras, adicional noturno, comissões e gratificações, vale-transporte, recolhimento do INSS e FGTS e adicional de insalubridade ou de periculosidade se for o caso. Mas doutor, quais são os direitos do trabalhador caso não siga contratado após o período de experiência? Não havendo efetivação, os direitos do trabalhador serão definidos de acordo com a forma em que ocorrer o término da relação empregatícia. Se a empresa dispensar o empregado ao término do contrato de experiência, sua única obrigação é pagar o seu salário equivalente aos dias trabalhados, férias proporcionais com acréscimo de um terço, décimo terceiro proporcional ao tempo em que esteve na empresa e o seu FGTS. Nesse caso, a empresa não precisa pagar a multa e nem o aviso prévio, mas precisa informar ao empregado que não tem interesse na continuação do contrato. Assim, além de pagar os direitos, precisa dar a baixa na carteira do trabalhador. Entretanto, se a dispensa sem justa causa do empregado se der antes do término do contrato, o empregador terá que pagar o empregado, além dos direitos que eu já falei, o aviso prévio, a metade de todo o salário que o empregado deveria receber até o fim do seu contrato de experiência e a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Agora, se a demissão do empregado for por justa causa, então seus direitos serão apenas o salário proporcional aos dias trabalhados e o recolhimento do FGTS sem o direito ao saque. Da mesma forma, o empregado também pode decidir se quer ou não permanecer na empresa. Se ele optar pela rescisão antes do término do contrato de experiência, poderá ter que arcar com desconto indenizatório referente a metade da remuneração que receberia nos dias restantes. Assim, nesse caso, o empregado receberá o saldo de salário, décimo terceiro e férias proporcionais a crescidas de um terço. Nesse caso, o empregado não poderá sacar o FGTS. Doutor, e quando a empresa não pode demitir um funcionário durante o contrato de experiência? Um dos equívocos mais cometidos por empregadores em relação ao contrato de experiência é demitir funcionários sem conferir todas as condições. Esse tipo de atitude pode gerar prejuízos para a empresa por conta de eventuais ações trabalhistas. Conforme a Lei 8.213 de 91, em seu artigo 118, fica expressamente proibida a demissão do funcionário que tenha sofrido alguma espécie de acidente de trabalho. Vamos ver o que diz o artigo. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio de doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio-acidente. Esse artigo deixa nítida a ideia de que o empregado tem direito à estabilidade no emprego por 12 meses após a cessação do seu auxílio-doença acidentário e, portanto, não poderá ser demitido nesse período. Também possui estabilidade no emprego as mulheres grávidas conforme previsto na súmula 244, inciso 3º do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, as gestantes também não podem ser demitidas, mesmo que estejamos diante de um contrato de experiência. É isso aí, se você ainda tem alguma dúvida sobre o contrato de experiência, deixe suas dúvidas aqui nos comentários que responderemos o mais rápido possível. Além das dúvidas, deixe também nos comentários alguma experiência interessante que você tenha, porque essa experiência pode servir de inspiração para os nossos próximos vídeos. Me fale também nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo, porque eu considero esse feedback muito importante para conhecer um pouco mais sobre as pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando diariamente. Eu vou deixar aqui no final do vídeo alguns cards com sugestões de vídeos para você assistir, vídeos que vão complementar o conhecimento que você já adquiriu aqui no nosso canal. Você gostou desse vídeo? Então não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e também de acionar o sininho para que você seja informado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se inscrever no canal e curtir com joinha os nossos vídeos é importante para você se manter informado dos seus direitos, mas também é uma forma de de demonstrar gratidão pelo conhecimento de qualidade e gratuito que levamos a você semanalmente. Seja uma boa pessoa e compartilhe esse vídeo também nos seus grupos e em suas redes sociais para que essas informações possam ajudar um número cada vez maior de pessoas. Foi um prazer compartilhar mais essas informações com você. Um forte abraço e até a próxima!